O sonho da casa própria tem se tornado realidade para muitas pessoas na capital paraibana graças a uma iniciativa da prefeitura que zerou a taxa do ITBI aquecendo a construção civil, dando oportunidade para as pessoas adquirirem a casa própria e o prefeito Cícero Lucena participou hoje da entrega das chaves de um condomínio residencial no bairro do José Américo Sem dúvidas, nós temos aqui, inclusive, essa parceria com a iniciativa privada e com os moradores que adquirem esses imóveis ela virou modelo, inclusive, para o Brasil foi o primeiro criado aqui em João Pessoa e isso permite que a pessoa economize até 4 mil reais em cada imóvel a prefeitura devolvendo o imposto para aquele que tanto precisa e mais ainda, um projeto como esse, a pessoa ao adquirir, na maioria dos casos paga aluguel até de 800 ou mais reais a prestação aqui fica em torno de 500 reais então é a prestação, ou seja, ele está adquirindo o seu imóvel e não gastando todo mês com aluguel está dentro exatamente do nosso programa habitacional de solucionar os problemas em torno de 11 mil famílias somando todos esses programas desde a titularidade dos imóveis que eventualmente não sejam regulados as reformas e ampliações das áreas mais críticas e das áreas de risco fazendo a questão da segurança em relação a isso e a construção de novas unidades e a parceria com a iniciativa privada Veja bem, dentro do programa do prefeito Cícero Lucena incluindo aí a produção, a regularização, a reforma tudo com o objetivo de reduzir o déficit habitacional de qualidade, não é só a questão quantidade é muito mais qualidade do que quantidade ele fez o que? isentou o imposto de transmissão de bens imóveis que é o ITBI que custa 3% do valor do imóvel que dá em torno de 3,5% a 4% para poder o acesso à moradia das pessoas que ganham até dois salários mínimos ser mais fácil tanto que vocês estão visualizando aqui um empreendimento maravilhoso num terreno que estava completamente abandonado 800 unidades vai chegar hoje estamos entregando 252 mais chegará a 800 mais de 3 mil pessoas beneficiadas no local digno de moradia para trazer sua família a arrecadação que ele tirou está sendo aplicada em emprego geração de emprego e renda em material de construção o ciclo da construção está sendo movimentada e as pessoas estão conseguindo seu imóvel pela metade da prestação do aluguel sendo de propriedade deles me ajudou bastante porque eu saí do aluguel porque era meu sonho sair do aluguel eu pagava 800 reais e conseguia a parcela do aluguel do meu imóvel por 545 eu só tenho a agradecer e sou muito grata